Bom, falta pouco para Black Friday 2021. E por conta da pandemia, você sabe, muitas lojas virtuais nasceram durante a quarentena. Isso sem falar que boa parte do mercado consumidor, e eu faço parte dessas estatísticas, migrou para as compras online. Eu prefiro muito mais, né? Mas nós sabemos que nem só de boas promoções e produtos incríveis vive a Black Friday. E, infelizmente, existem muitos sites não confiáveis e também as falsas promoções. Então, se você quer comprar com segurança neste dia 26 de novembro, presta atenção na nossa entrevista agora com a advogada doutora Marcela Sais, que vai explicar tudinho para a gente. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda à casa sua. Boa tarde, Tati. Um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho de direito. Pois é, o prazer é todo nosso. E, olha, doutora, vou confessar que eu tenho aí no radar três produtos que eu estou paquerando, que eu estou monitorando, que eu espero que a Black Friday me contemple. Pois é, porque eu estou afim de gastar nessa Black Friday. Mas, doutora, eu começo colocando aqui a seguinte situação, né? Como comprar em sites na pandemia, né? Tantos sites, tantos e-commerces, mas como fazer boas compras e com segurança? Tati, então, o primeiro passo para a gente comprar na internet é, de fato, saber se o site, o aplicativo é seguro. Muitos não sabem, mas nós temos a lei do e-commerce, que regulamenta o código de defesa do consumidor nos comércios eletrônicos. Então, o primeiro passo é a gente entrar no site e ver se tem todos os dados disponíveis, né? CNPJ, razão social da empresa, telefone, endereço, formulário para contato. Todas essas informações devem constar ou no topo ou no rodapé da página. Então, assim, o primeiro passo para a gente saber se esse site é confiável é checar essas informações. Eu acho que é válido também a gente checar o CNPJ, né? Da empresa. Então, dá uma busca, vê se as informações ali batem com as informações disponibilizadas no site e buscar também pelo próprio nome da loja, né? Vê se tem comentários favoráveis, né? Se tem algumas pessoas criticando já essa empresa. São informações, assim, básicas, mas muito válidas. Maravilha! Doutora, fica de olho no histórico de preços dos produtos. É o que eu tenho feito. Estou no caminho certo, né? A gente vai monitorando ali o preço do produto. Com certeza, Tati. Porque, de repente, quando o milagre é muito grande, a gente tem que desconfiar do santo mesmo. Exatamente. E é como você falou, né? Infelizmente, essa data no Brasil já foi apelidada de black fraud, né? Muitas vezes as lojas colocam valores superiores ao cobrado normalmente, né? Mas existem, hoje já existem dispositivos de históricos de busca. Então, igual você, já está querendo um produto. Esse dispositivo consegue avaliar esse produto aí no período de 40 dias até 6 meses e ver se esse produto está tendo queda, está em promoção, se está aumentando muito, né? Então, assim, é válido. Eu acho que é uma ferramenta muito válida a ser utilizada. E a gente sabe, né? É muito mais fácil aumentarem os valores, prometer brinde, prometer inúmeras parcelas sem juros do que, de fato, uma promoção justa. Pois é, a gente acaba desconfiando mesmo. Exatamente. Doutora, uma situação. Comprar no boleto é mais seguro do que no cartão? Tá, por mais que o cartão de crédito não tenha uma boa fama, essa ainda é a forma mais segura da gente fazer uma compra. Por quê? Quando você faz uma compra, se você vê ali na sua fatura uma cobrança indevida, desconfiada, uma fraude, tem como a gente pedir o estorno desse valor, né? Junto à operadora do cartão. No boleto já é muito mais difícil da gente conseguir esse dinheiro de volta. Hoje em dia, existem muitos golpes com o boleto. Tá muito mais fácil de fraudar o código de barra, próprios dispositivos de vírus nos computadores, que faz a leitura errônea dos dados do boleto. Então, quando o consumidor paga esse boleto, o dinheiro, na verdade, vai para a conta bancária de golpistas e criminosos. Eu acho válido falar também sobre o PIX. Exatamente. Tá sendo muito utilizado agora, né? Uma ferramenta nova, que pode ser feito também pela leitura do QRQ Code, que é uma inovação do código de barras, né? Que também tá tendo muita adulteração. Então, muitos lugares que a gente vai, você entra na loja, entra em algum estabelecimento, já tem o próprio QRQ Code, né? Que também pode desviar esse dinheiro, né? Então, você vai comprar um produto e, na verdade, esse dinheiro vai para outra conta. Então, assim, é importante tomar cuidado e, de preferência, entre o cartão de crédito e o boleto, optar pelo cartão de crédito. Maravilha! Respondido! Doutora, a empresa pode oferecer um excelente desconto para aquele produto, mas ela pode optar por não fazer a troca do produto? Tati, é o seguinte, os direitos dos consumidores durante a Black Friday são os mesmos, não tem qualquer alteração. Então, a empresa não pode prometer muita coisa e, em contrapartida, tirar alguns direitos como direito de troca. O que acontece? Nas lojas físicas, a troca é obrigatória se o produto oferecer algum vício ou defeito. Só que, normalmente, as pessoas deixam trocar, né? Por cortesia ou gentileza, né? Geralmente, é um consumidor que você já conhece. Então, ah, eu vou dar um presente, se não ficar bom, eu troco. É mera gentileza e cortesia. Já na internet, tem sete dias, o consumidor tem sete dias para trocar o produto, né? Como nós sabemos, desde a data da entrega, tá? Eu acho muito válido falar que a troca pode ser obrigatória, mas ela não deve ser imediata. Então, não vai acontecer naquele momento. O fornecedor tem o dever de trocar o produto, mas ele tem ali um prazo previsto em lei, que é de 30 dias para os produtos considerados não duráveis e de até 90 dias para os produtos considerados duráveis. O que são produtos duráveis e não duráveis? Não duráveis é um alimento, é uma coisa que pode se desfazer com o tempo, ela pode se danificar com o tempo. Algum produto que teria um prazo de validade. Os produtos duráveis já é uma coisa que... Uma geladeira. Uma geladeira, um celular, é uma coisa que o tempo não vai afetar o produto em si. Maravilha, respondido. Doutora, é permitido que o produto tenha mudança de preço lá ao finalizar a compra? Não, Tati. É a mesma regrinha da gôndola e ir lá na boca do caixa. O que foi ofertado é o que o consumidor tem direito. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor prevê que independente do meio de comunicação, das informações, das ofertas, dos anúncios, eles devem ser claros, precisos e mantidos. Certo? Então, se você viu uma propaganda, você tem o direito de pagar o que foi oferecido a você. O fornecedor não pode trocar prazo, preço, qualidade, quantidade. Não pode ser feito isso sob pena até de propaganda enganosa. O Código de Defesa do Consumidor, nesse ponto, assegura muito o lado do consumidor. E não é válido a gente falar que é por defender uma parte. Levando em consideração a relação entre o consumidor e o fornecedor, o consumidor é a parte mais frágil. Então, ele merece uma atenção, uma proteção especial. Ah, sem dúvida. Mas nesse ponto, né, de mudar preço no final da compra, é importante, principalmente se esse consumidor tiver no aplicativo e considerar valor de frete. Exatamente. Deve considerar frete e é o que a gente volta lá na outra pergunta. O histórico, né, como vem sendo os anúncios desse produto, né? É durante a Black Friday, vai ter uma promoção de frete grátis, né? Então, tem que levar em consideração todos esses fatores. Maravilha. Para a gente encerrar, doutora, qual que é a recomendação padrão ouro que a senhora passaria para a nossa audiência? Eu acho que é um compilado. É o histórico, né? A gente vê, eu acho que principalmente se as pessoas pretendem comprar um produto com valor mais alto, né? É um aparelho eletrônico, eletrodoméstico. Então, analisar esse histórico e tomar muito cuidado com os sites, né? É o principal. Então, acho que assim, dá para a gente um compilado. O histórico do produto, se vem sofrendo qualquer alteração, onde nós vamos comprar. E o cuidado na hora de comprar, né? O boleto, o cartão de crédito. Maravilha. Esclarecido, doutora. Muito obrigada. Obrigada a você, Tati. Foi um prazer falar com a senhora. Bom, a casa sua vai para o intervalinho, mas na volta tem Mari Verdano, nosso quadro, hashtag TBT. Fica por aí, viu? Fica por aí, viu? A CIDADE NO BRASIL